Bom, nesse vídeo eu vou mostrar como criar uma tabela de vendas no AXS 2016, eu vou deixar aqui, tbl, tabela de vendas, underline, detalhe, det, criar, design, formulário, um pouquinho aqui. Eu quero a tabela de cliente, tabela de vendas, ID de vendas, data de venda e cliente, beleza? Agora eu vou vir aqui, primeiro eu vou marcar tbl, tabela de vendas, subformular, ah tá, peraí, antes eu vou salvar. Vou salvar aqui, como formulário, referente, vendas, underline, det, detalhe, ok? Tá salvo aqui, ó, vou vir aqui agora, vou estar adicionando aqui, usar tabelas e consultas existentes, eu quero a tabela de vendas, detalhe, det, adicionar todos os campos, quantidade de valor do produto, avançar, definir como próprio, aqui eu quero ID de vendas, identificação de vendas, identificação de vendas, avançando, aqui, aqui tá falando tbl, na verdade, tbl, que vai ser, frm, concluindo. Ele demora um pouco pra carregar mesmo, só guardar que ele vai carregar. Aí, ó, agora eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Ou seja, aumenta um pouco, venho aqui, venho aqui no modo formulário, ó, não, já tem a primeira venda, já tá ali a primeira venda. Quero um novo, aí eu vou vir aqui, vou marcar a data, vou colocar 30, cliente, colocar Adriano, produto, mosaico, amarelo, ok, vou mudar aqui, troca aqui, 100 reais, valor, 1, tá ali, 50 reais, quantidade de 3 metros. Ah, pegando o código dela, carregou 6, ID de vendas, cliente amarelo, vou dar um F5, ó, carregou, vou vir aqui, abrir tabela de vendas, vou dar, carregou aqui, o crudo, mosaico, amarelo, 50 reais, cliente, ó, apertar F5 pra atualizar, atualizado. Esse aqui é o ID, ó, ID da venda. São os detalhes de duas, a dedicação das duas vendas. Esse aqui é o ID de vendas, 6 e 6. Vou vir em tabela de vendas. Olha lá, a data, 30, aqui, ó, Adriano. A data, ID ou 6. Vamos ver só a gente ver aqui. Aqui, ó, ID de vendas, duas vendas. Esse aqui é o detalhe da venda, 1 e 2. Agora, foi realizado duas vendas. O mercado ID, dedicação da venda. Aqui, ó. Cadê ele aqui? Tá, tá. ID, dedicação da venda, aqui, 26, ou 30, Adriano, de verdade. Vamos lá, e coloca aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, no caso, aqui. Aqui, eu não me marcou o produto, ó. Tá dentro de vendas, aqui, já marca, ó. Tá dentro de vendas, detalhe, ó. Delete amarelo, ó. Aqui, ó. O vermelho. Eu vou apagar todos esses dados aqui e fazer novamente. Como vocês podem ver, só deixei o detalhe aqui, ó. Aqui, ó, a quantidade de dados tem nada mercado. Vamos ver aqui agora. O número formulário, ó. Então, eu vou vir aqui, pegar o novo. Vou colocar a data aqui. Tio, 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 Tiet. Nome, Tiquei, Aos. Produto, vou colocar aqui, Pedra Rosa. Quitado, não, tá. Tá, tá. 50. Tá, tá. Tá, tá, Dio, Tio, C. Vou dar um F5. Arrigou novamente. Vou vir aqui, ó. Tá vendo, Dete e Vendas. Vou colocar o F5 atualizado. Tá lá, Pedra Rosa. Idê de Vendas é o 7. identificação da venda, isso aqui é identificação de detalhe, identificação da venda, valor e quantidade 25 tabela de vendas, apertei a F5 para atualizar, olha lá, 17 de 1 de 2016 tá vendo, então essa tabela marca o cliente, né, ela marca o cliente, isso aqui eu posso não tirar, se eu quiser, não precisa, né vou apagar esses dois detalhes aqui vou fazer o RUB aqui, opção 5, desejo salvar aqui ó, essa aqui eu posso, essa linha eu posso excluir, quantidade essa tabela aqui, formulário de vendas, aqui ó, aquela tabela que formou, eu carregou aquela tabela de baixo essa aqui eu formulei, isso aqui é o formulário, só que eu vou vir aqui agora, em modo design vou fazer, vou clicar aqui, endivina a parte de design, vou fechar essa parte eu vou vir aqui ó, eu vou vir aqui em outra opa, sim, tem que ter o formato caixa de controle, distribuição, está no formulário, isso eu achei, no momento aí eu vou vir aqui o estilo da borda, ó, ajustável, vou colocar aqui, diálogo vou pegar, vou salvar, vou vir aqui agora, com a distribuição, está vendo que agora pegou um pop-up vou pegar agora, tá só, vou fechar, ó, fechei, veio aqui ó, anel aqui, é, esse aqui é o formulário agora eu vou centralizar, até o tamanho correto aqui ó, eu vou deixar, eu vou mudar o nome aqui ó, veteran, vou deixar o formulário de vendas estou vendo? formulário de vendas ó vou pegar mais uma arma aqui, um livro aqui, um livro Colocar a venda aqui, 18 18 Coberta seu produto Que ela vai querer aqui Um pouquinho um cavaco rosa E 35 reais Quantidade F5 Clareza Eu posso ver que está dentro de Deus Vou fechar aqui Venda de vendas Formulário de vendas Detalhes Subformulário Aqui Pedra A que já entrou aqui já Automaticamente já entrou aqui Esse aqui Outro formulário Se eu ver aqui A pedra rosa já entrou Já está dentro de vendas Vendas A pedra rosa já entrou A pedra rosa já entrou O produto que eu tirei Posso tirar Descubrir esse campo Tabela de vendas Tabela de vendas Vai pegar o cliente A data da venda E o entende de venda A venda é 8 Olha lá o formulário de venda Aqui Pegou o detalhe da venda Que é 3 Entende de vendas Olha lá 7 Identificação da venda Identificação detalhe Que é da venda Indicação 7 Por favor A taxa atualiza aqui Falava ali o que? O capa pós Podia entrar no insta Vendo? Tá vendo a vez? O que é que? O que é que? A coberta entrou Aqui o O que é que? Falava pós Tá vendo? Detalhe de vendas Não Não Tem que ser Não Não Em seguida O que é que? Que é? Agora entrou Não Te der Da Autamente Comente Eu Inicione Agora Ovo 82 8 8 80 7 80 80 80 80 70 80 80 80 80 o formulário de venda fechei o link vou apertar F5 vou pegar o mesmo aqui vou dar para o outro mês 6 minhas invertinhas F5 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 fechei F5 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 F5